Está na hora de descobrir o que os astros têm a dizer sobre o seu dia. Ares, aproveite amanhã para rever padrões de consumo e pensar nas mudanças que deseja. O dia traz reencontros e conversas importantes. Você terá ótimo desempenho em entrevistas e apresentações. Notícias de longe e oportunidade de viagem animam o clima. Touro, palavras doces fortalecem vínculos de amizade e renovam sentimentos. Novidades do par e nova proposta profissional agitam o clima. Aproveite o período para planejar mudanças e criar estratégias de trabalho. Estudos e atividades comerciais ganham um impulso extra. Gêmeos, planeje investimentos futuros e organiza as finanças. Conte com reconhecimento profissional e inove atuação no trabalho. A saúde pede atenção. Inclua atividades que promovam bem-estar e equilíbrio. Valerá intercalar os compromissos com momentos de relaxamento e autocuidado. Câncer, atividades e estudos deram grande satisfação. O dia começa animado. Você pode se surpreender com boas experiências. Aproveite o período da tarde para resolver assuntos práticos e aumentar a produção. Objetivos claros e novos relacionamentos movimentam a vida. Leão, eleve padrões de conforto e reformule seus espaços. Pequenos detalhes na decoração da casa despertam emoções. Aproveite para concretizar uma mudança e realizar sonhos. Curta momentos carinhosos e crie novas memórias com a família. Virgem, milagres e confusões podem acontecer ao mesmo tempo. Respire fundo e não se envolva com fofocas no trabalho. Uma viagem pode proporcionar reencontros com amizades especiais. Ligue o radar nas novidades e participe de eventos. Converse com irmãos e expresse seu carinho. Libra, conexões de hoje abrem portas na carreira. Mesmo que tudo pareça confuso, algo maior se desenhará para o futuro. Aproveite amanhã para resolver assuntos financeiros. A partir da tarde, descubra novidades e fale com irmãos. Escorpião, aproveite o período da manhã para se cuidar com carinho. Assuntos financeiros podem ser resolvidos. Relacionamentos serão desafiadores, com uma dose maior de paciência. Pase positiva para mudanças. Planeje os próximos passos. Sagitário, sonhe em alto e aumente a sintonia com sua força interior. Meditação e terapia farão bem ao espírito. À tarde, você terá mais disposição para o trabalho e a academia. Uma grande mudança irá se desenhar aos poucos. Cuide do corpo. Capricórnio, o dia está sujeito a distrações. Cheque a agenda e evite esquecimentos. Valerá dar prioridade à sua saúde e bem-estar. Reinvente a vida e comece uma fase mais gostosa com projetos autorais. Melhore condições financeiras com o novo trabalho. Aquário, motive a equipe e crie um diferencial no trabalho. O dia traz discussões e decisões de vida. Resolva assuntos de família com atitude e iniciativa. Você pode retomar uma atividade que foi pausada e melhorar a disposição física. Brilhe e crie soluções originais. Peixes, o futuro irá parecer mais atraente com o novo plano de carreira. Desenvolva ideias e dê forma a novos projetos. Criatividade e atitude marcam sua presença no trabalho. Visualize onde quer chegar e vença uma etapa. Popularidade, empatia e projeção em alta. Constância no trabalho. Legenda Adriana Zanotto